Oi pessoal, hoje é segunda-feira, segundo por aqui, o dia já está quase na metade, 1h20 da tarde, já voltei da minha mãe, já fizemos marmita e agora estou o que? Trocando roupa de cama, porque segunda-feira é dia de trocar roupa de cama. Ali tá a da Alice, ali tá a da minha cama, aqui tem umas coisas no chão, que eu tô trocando, vou arrumar aqui o quarto da Alice, né, que eu já tirei, já troquei o do Nicolas, coloquei ele ali pra ele dormir, tá ali sentadinho, deitadinho, vamos ver se vai dormir, né, olha, pulando na cama, não para, vamos ver se vai dormir. E vou começar aqui trocando pela minha cama, vou ver se eu passo roupa hoje, tenho roupa pra lavar, tenho roupa pra passar, isso aqui é tudo pra lavar e ali tudo pra passar. Vamos ver se eu vou criar coragem de passar hoje. Faltam 25 dias pra acabar as férias, ai, alguém aí contando os minutos, os dias, os segundos? Eu tô assim, ó, aqui ó, minha sala, minha sala tá assim, isso porque eu já guardei metade, tá, agora que eu lembrei que eu tinha que gravar pra mostrar pra vocês. Já guardei as tampas de panela, os utensílios de cozinha, o cesto de roupas, né, as coisas que não são brinquedos eu já guardei. Mas olha só, e olha a hora, agora, 5 pras 2 da tarde, já era pra ele tá dormindo, e tá aqui, firme e forte, pergunto se ele quer dormir, não quer, né, pra que dormir? Aí eu vou guardar essas coisas aqui, vou fazer ele deitar na marra, pra ele tirar a sonequinha na tarde, né, porque ontem esse palhaço aqui foi dormir 11 e meia da noite, 11 e meia da noite ele foi dormir. É, vamos ver se alguém vai dormir, né, ó, já coloquei ele aqui na cama, guardei mais ou menos os brinquedos, ó, bagunça, agora é bagunça. Vamos ver se agora ele dorme, ele fica assim com o pezinho pra cima, eu ligo o móvel, né, ele fica ouvindo a musiquinha, daqui a pouquinho ele dorme, né, mamãe? Dá uma olhada no quarto, presta atenção, ó, ó a bagunça que essas duas mocinhas estão fazendo. Mãe, achei seu pano! E quando a sereia tem filhas demais... Que beleza, né, olha esse. Cegonha trabalhando, olha a bagunça, a bagunça, tem um kit ali dentro, na verdade tem duas cabeças e o kit da Alice, né, que eu tô refazendo, resolvi refazer. Aí, hoje chegaram dois, já vou mostrar pra vocês, aí enquanto tá trabalhando o forno eu tô estendendo roupa, olha a bagunça, olha a bagunça, dá até vergonha de mostrar. Ó, aqui são as minhas coisas misturadas com a roupa que eu tô estendendo, já vou arrumar isso aqui. E ó a minha pia de louça! Geral pira com a minha bagunça, fala sério, se eu não tivesse aqui ele ia ter um treco. Aí as crianças estão ali, o Nicolas acabou de acordar, que ela tá com o cabelo todo em pé, a Alice tá ali jogando, e a bagunça reinando aqui em casa. Vou dar um trafa agora, vocês vão ver que vai ficar tudo arrumadinho. Bom, deu uma leve organizada aqui na minha bancada de trabalho. Não tem como organizar mais que isso. Já estendi a roupa que tava aqui. Coloquei meus bebezinhos ali no varal pra esfriar. Agora eu vou dar um trato nessa pia, né, gente? Fala sério. Tá ali meu radinho ligado na nativa, pra variar. Ó, já lavei toda a louça. A louça tá toda ali lutando pra secar, porque eu não vou mexer com isso agora. Agora eu vou dar uma armada aqui na bancada. E tô aqui, né, pintando meus bebês. Aquilo ali eu vou deixar de molho, porque a Alice, ela derrubou cereal na camisola nova dela. Ó, manchou tudo. Porque o cereal era de chocolate. Eu não sei que raio que tem lá. Deve ter algum corante, alguma coisa. E olha que é de chocolate, hein? E olha só. Olha como é que ficou. Coloquei no vênish, não deu certo. Vou deixar de molho de novo. Se não der certo, eu vou ter que cortar, transformar em blusinha, alguma coisa assim. É nova, gente. Novinha. Usou pouquíssimas vezes. Da Puket, tá? É, não é barata, não. Ó. Ai, que coisa, viu? Criança é uma coisa. O tempo tá assim. Agora deu pra isso. Todo dia, final de tarde, caiu uma tempestade. Mais uma tempestade muito grande. Ó, o céu está preto. Tomara que dê tempo do Léo chegar antes da chuva. Ontem deu, né? Vamos ver hoje. Bom, tô aqui pintando minhas bebês. Essa daqui eu tô reformando da Alice, né? Ó o cabelo. Eu fiz besteira, eu raspei a primeira vez, né? Aí ficou assim, ó. Mas dá pra implantar de novo. É reforma, tá? Ó, tá ficando bem bonitinha. Então, aqui eu tô reformando. Essa daqui, o corpinho dela tá pronto. Falta fazer só a cabecinha. Ali tá os bracinhos, né? Da bebê da Alice. Olha isso. Vou colocar elas de novo no forno. Mais uma camada. E vou cuidar do Nicolas. Ele tá lá dando xilique. E esses são os dois kits que chegaram hoje. Esse é aquele que eu tava tentando pintar já. Várias vezes eu tentei e deu errado, né? Porque a cabeça veio com defeito. Aí dessa vez eu comprei o kit completo, né? Porque eu tinha comprado a cabeça vulsa pra aproveitar um outro kit. E aí não deu certo. Esses são os membros originais, né? Desse modelo aqui. Aí eu sou doida pra fazer esse modelo. Vocês não tem noção como esse bebê é lindo. É que aqui, né? Vocês olham assim. É estranho. Sem olho, né? Dá uma má impressão. Mas esse kit é muito lindo. É muito bonito. Vocês vão ver que linda que ela vai ficar. E a Rosalie, né? A Rosalie que é igualzinha da Alice. Essa daqui, ela é uma das campeãs de venda. O pessoal gosta muito desse kit aqui. Fica muito bonitinho pronto. E aí eu comprei esses dois aqui. É um fornecedor novo, né? Que eu nunca tinha comprado. E aí vamos testar, né? Todo mundo diz que ele é maravilhoso. Vamos ver. Tô doida pra pintar esses dois kits aqui. Oi, pessoal. Olha, eu mais uma vez mostrando comprinhas, né? Que eu vivo no mercado. Vivo comprando coisa. Nossa, nas férias a gente gasta demais, né? Mostrar algumas coisinhas que eu comprei. Esse ketchup, essa mostarda, ela é muito boa. Bom, a gente usa bastante pra fazer estrogonofe, que a gente tem sempre muita encomenda, né? Então eu uso. O mostarda eu uso muito pra temperar, né? O frango. Aí eu comprei. Tava R$8,99. Achei muito barato. De um litro. Aí eu peguei um de cada. O leite tava R$3,65. Peguei quatro. Só pra não faltar. Peguei esse chicken supreme aqui, que diz que a casca é fininha igual das hamburguerias. Vamos ver, né? Vou fazer pra Alice agora de almoço. Peguei da noninha pro Nicolas. Alice quase não come, né? Iogurte. Isso aqui vai muito aqui em casa. Nossa, muito. Esse aqui também tava em promoção. As tirinhas, né? Tava acho que R$5,00. Peguei o queijo prato, que tava acho que R$35,00 o quilo, né? Aí eu peguei acho que R$300,00, R$400,00. Mussarela. Mussarela tava R$34,00 o quilo. Não tava muito barato não, mas... Peguei, peguei na bandejinha. E esse queijo, esse queijo tava muito barato. Eu nunca olho. Minha mãe que viu. Queijo é mental. Esse queijo é muito gostoso. Ai, com vinho. R$7,89. Esse aqui que eu não conhecia. Bife de linguiça. Provavelmente eu vou fazer pra mim aqui na hora do almoço. A minha placa tá aqui no meu pé. E eu sempre gosto de ter esses recheadinhos aqui. A gente sempre acaba comendo, né? Peguei dois. Eu preciso ir na Swift fazer uma compra. E adoro esses tomatinhos aqui. Adoro, 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 adoro. Naturalmente doce. Ai, é mesmo. É muito docinho. Eu amo esse tomate. E uva, né? O Nicolas tá comendo muita uva. Muita uva mesmo. Nossa. É a fruta da vez aqui. Não pode faltar aqui em casa. Ele come muito. Vou colocar essas coisas aqui no freezer, né? Na geladeira. Eu já gravo o restante. Continuando aqui com as comprinhas. Eu peguei um bolo de milho pro Nicolas. R$11,00. Olha só. Que bonito. Feito hoje. Peguei um de milho. Papel higiênico, né? Ai, minha Deus do céu. Isso vai muito aqui em casa. Não sei o que acontece. Não tava muito barato, não. Doze rolos. Tava, acho que, R$15,00. Essa toalhinha umedecida aqui. Com R$140. Tava um pouquinho mais barato. Eu não gosto. Mas eu peguei porque o Nicolas tava sem. Acabou. Preciso comprar urgente. O molho. Tava R$1,29. Esse da Sepera. Gosto também, né? Dá pra usar de boa. Isso aqui que a Alice ama. Ela coleciona. Depois eu vou mostrar as borrachinhas pra você. Elas... Nossa, ela tem várias. Várias, várias, várias. Tá tudo repetido já, né? Porque... Toda vez que a gente compra, vem um repetido. Comprei outro, tá, filha? Uma borrachinha. Só tem uma rosa. Só uma rosa? É. Vamos ver se vai vir a rosa hoje. Ah, e as porcarias, né? Claro. Tava 1,99. Ana Maria. Peguei duas. As crianças amam. E... Ó, outra porcaria aqui, né? Que nem deveria estar aqui. É... Ali se vê na revistinha do Chico Bento. E eu nunca encontro, né? Eu sempre encontro carne, tomate, frango. Aí esse daqui, que é muito difícil de achar. Né? Pelo menos nos mercados que eu vou... Dificilmente eu vejo. Aí eu vi. De canja de galinha e de caldinha de feijão. Aí eu peguei pra ela. Pra ela provar. Porque ela fica vendo nas revistinhas. Aí ela fala... Ah, eu quero. Nossa, eu nunca comi. Aí eu peguei pra ela provar. E é isso. Nossa compra de hoje. Tudo deu 160 reais. Tudo isso que eu peguei. Vamos mostrar o que que veio. Ela é linda. Sem filtro, gente. Olha, acabou de acordar e é linda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ih, esse você não tem. Eu acho. É legal. Nossa, esse é novo. Pega lá as suas borrachinhas pra mostrar pra elas. Vai lá. Olha a quantidade. Você tem? Não, né? Ah, é parecido, mas não é igual. Olha que gracinha. Esse é o novo, né? Vamos fazer um... Tem dois sapinhos. Olha, é o meu preferido, né? Eu amo sapo. Ah, esse é lindo também. Eu já... Ah, você tem o gatinho. O gatinho tem dois. Esse aqui é um ursinho. Esse aqui eu não sei o que que é. O que que é? Um gatinho também? Não sei, eu acho que é uma raposa azul. É, não sei o que que é. Ai, que bonitinhos. Esse aqui você só tem um, né? Ah, não. Essa daqui você tinha duas. Uma você quebrou. Esses ovinhos... Esses ovinhos aqui, ele... R$3,99 cada um. E ainda vem com um negocinho pra comer. Olha. Que gracinha. Muito bonitinho, né? Os dois bonitos que eu não tenho, é... O rosa. Ai, eu sempre quis ter mais um. Não, não, pera. Esse aqui você tem dois. Eu achei que você não tinha. Ah, tá. Você não tem dois desses. É, esse só tem um e esse também só tem um. Eu adorei essa nova borrachinha. Eu tava esperando por uma. Tava, né? E mãe, só pra você saber. Um dia eu fiz uma troca com a Laura. A minha primeira borrachinha dessa eu troquei com ela. E aí... Aí ela me deu um sapinho. Ah, legal. Você pode trocar. Você tem duas. São suas. Você faz o que você quiser. Você não pode se calhar, né? Eu só tinha uma de sapinho. Aí você trocou. Ah, tá bom, minha mãe. Oi, pessoal. Hoje é domingo. A tarde. Acabei de fazer almoço. Olha os dois panelões de estrogonofe. É porque amanhã eu tenho uma encomenda bem grande de marmitas. E aí eu resolvi adiantar hoje. Então eu pedi o açougue. Já veio o frango assim picadinho, bonitinho. Aí eu só fiz o estrogonofe. Tem dez marmitas grandes de estrogonofe pra montar. Então eu aproveitei. Já foi o nosso almoço. Ah, não reparei a sujeira do fogão que eu vou limpar. O Nicolas correndo, fazendo bagunça. Vida real por aqui. Oi. Oi, amor. Cadê o sapo? Cadê a Alice? Chama a Alice. Chama. Meu arrepiado. Galinho carijó. Meu galinho carijó. Cadê a Alice? Vai lá chamar a Alice. Coisa mais linda da minha vida. Ah, coisa linda da minha vida. Coisa linda da minha vida. Cadê a coisa mais linda da minha vida? Deixa eu ver. Dá um sorriso pra eu tirar a foto. Vem cá. Vem cá. Deixa eu tirar uma foto. Sem vergonha. Bom, voltando. Aí eu vou montar aqui as dez marmitas grandes de estrogonofe. Eu vou morder. Aí eu quero aproveitar pra tirar foto desses momentos. isso. Nícola. Olha aí. Quem tava em dúvida, né, se queria um filho, se queria um menino, olha o que que é menino. É isso, ó. É agarrado na perna da mãe o dia inteiro. Chega a sufocar. Voltando as marmitas. Eu tenho dez marmitas grandes pra montar de estrogonofe. Não sei se essa quantidade aqui vai dar. Não sei. Eu vou descobrir agora. O arroz, capaz que não. Agora aqui pode até ser. Vamos ver. Dez marmitas pra montar. Vamos ver se dá certo. Vou arrumar um espacinho ali na pia e vou montar. E mostro pra vocês. Já montei as dez marmitas. Não só deu, como sobrou um monte. Olha só. Sobrou um monte. Um monte de frango. Um monte de arroz. Ainda vai dar pra montar a marmita pro Léo, pra Alice. Se bubear, dá até pra vender estrogonofe hoje, se eu quiser aqui no prédio. Posso até fazer isso. Posso até fazer isso. Tô até pensando. De repente, né, vai que cola.